O Urubu Baleado Agora vamos de lado Pulando, pulando, pulando sem parar Ah, eu entrei na roda e não sei como se dança Mas quero aprender a dançar Ah, eu entrei na roda e não sei como se dança Mas quero aprender a dançar O Urubu Baleado Se dança pra descansar Agora vamos de lado Pulando, pulando, pulando sem parar Ah, eu entrei na roda e não sei como se dança Mas quero aprender a dançar Ah, eu entrei na roda e não sei como se dança Mas quero aprender a dançar Ah, eu entrei na roda e não sei como se dança Mas quero aprender a dançar Ah, eu entrei na roda e não sei como se dança Mas quero aprender a dançar Ah, eu entrei na roda e não sei como se dança Mas quero aprender a dançar Ah, eu entrei na roda e não sei como se dança Ah, eu entrei na roda e não sei como se dança